Oi gente, tudo bem com vocês? Eu trouxe uma história. E a nossa personagem principal desse livro tá fazendo aniversário. E é tão bom quando lembram da gente no aniversário, não é verdade? Te mandam lembranças, te mandam um pedaço de bolo bem gostoso, doce, brinquedo. E a nossa amiga não tinha isso. Foi aniversário dela e ninguém lembrou. A história da ameba. Vamos descobrir o que aconteceu com essa nossa colega aqui? Era aniversário dela. Então, ó, a ameba parecia uma gotinha, tadinha, vivia no lago, tão sozinha. E o aniversário dela chegou e ela nem parabéns ganhou, nem bolo. Todos ganhavam festa, presente, cartão, mas a ameba, coitada, não ganhou nada não. Ai, bem que ela tentou se animar, mas a situação tava tão triste que ela só fazia chorar. Nada. Ela queria que toda a vizinhança tivesse se reunido e feito uma festança. Triste. Ela queria que alguém viesse e dissesse parabéns. Feliz aniversário, amiga. Tem uma cadeira vazia. Não tava dando certo a festa do dia do aniversário dela. A ameba tentou se aproximar dos vizinhos, os peixes, ali que moravam pertinho. Mas eles eram tão chatos, jogaram tanta água na ameba, nem ligaram. Ela quase morreu afogada. Coitada da ameba. A ameba remexeu poços, poças, lagoas, procurando um amigo. Ai, que ideia boa. E nada. Ninguém parecia disposta a dizer. Oi, dona ameba. Muito prazer. Ela remexeu por tudo. Não conseguiu nada. E a lua numa poça. Ah, essa não. É só um reflexo. Que decepção. Ela achou que poderia ser amiga da lua, mas a lua tava tão distante. Mas uma ideia genial vem lá da lua, lá do céu. Ei, eu já sei como resolver o seu problema e mandar ele pro Beleléu. É, mandar ele pro Beleléu. Ah, ameba, ouça o que eu digo. Pra você é tão fácil fazer, amigos. É só você se esticar. Você vai se esticando, tem medo. Não. É só assim que você vai dizer adeus pra solidão. É. Será que eu posso? Perguntou ela depressa. É possível uma coisa dessas? É sim, ameba. fazendo isso já não vai ser uma, mas sim serão duas. Duas? As duas amebas desandaram a rir e não pararam mais. Elas começaram a se dividir. Até parece copa o retrato. Agora, em vez de duas, já são quatro. É, as amebas cresceram e se esticaram e vão se quebrando que nem biscoito, em vez de quatro, já eram oito. Olha que demais, amigo. Você se parece comigo, eles diziam. Todos muito parecidos. Todos. Era uma, viraram duas, agora viraram quatro e de quatro viraram oito. A ameba já não está mais sozinha. Ela já pode fazer a sua festinha. É, e a sua festa foi um espanto. Tinha ameba pra todo canto. Ninguém sabia o nome de ninguém. Era muito difícil reconhecer alguém. Tinha tanta ameba junta que será que deu rolo após que ficou convidado sem comer bolo? E se a gente cantasse parabéns pra ela? Parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida tchau tchau